O dia 1º de dezembro foi o dia mundial da luta contra a AIDS. 40 anos se passaram desde a identificação dos primeiros casos no país. E há exatos 25 anos, os medicamentos antirretrovirais usados para tratar a infecção passaram a ser distribuídos via rede pública de saúde. Mesmo com todas essas conquistas, o momento é de alerta. Dados do Ministério de Saúde indicam um cenário de queda na adesão ao tratamento contra o HIV durante a pandemia do Covid-19, quando muita gente deixou de fazer os exames de controle ou adiou a retirada das medicações. Não podemos colocar em risco tantos anos de vitórias no combate ao HIV. Previna-se e, em dúvida, procure seu médico ou um PSF mais perto da sua casa. Nildete Moura para a Alegre Web TV. Alegre Web TV.